Comer ovo no café da manhã emagrece? Se você gosta de comer ovo todo dia, incluindo no café da manhã, e quer saber se comer ovo todo dia e no café da manhã emagrece, continue assistindo o nosso vídeo. Antes de começar, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O ovo está presente na vida de muita gente, pelo mundo todo. É muito comum inclusive, encontrar o ovo na alimentação de quem quer emagrecer e ganhar massa muscular por exemplo, já que o alimento é muito conhecido entre as pessoas por ser bem completo e com uma boa quantidade de proteínas. O que sabemos é que o ovo não está só presente na hora do almoço ou do jantar, mas também no café da manhã, seja em forma de omelete, ou cozido, mexido ou crepioca por exemplo. Mas então, comer ovo no café da manhã emagrece ou pode engordar? As pessoas ficam receosas sobre o ovo, pois as informações em todos os lugares são muito divergentes. Uns afirmam que comer ovo engorda, e outros afirmam que comer ovo emagrece, e fica essa batalha entre médicos e nutricionistas. O ovo é fonte de muitas vitaminas do complexo B, além de possuir vitamina D, E, K, selênio, ferro, zinco e cobre. Além desses nutrientes, comer ovo te ajuda a obter proteína de alta qualidade. Alguns nutricionistas e estudos inclusive, afirmam que comer ovo emagrece, pois ele tem grande capacidade de saciar a fome. Aumentar a saciedade, reduzir o apetite, são umas das vantagens de comer ovo no café da manhã. Comer um omelete ou ovo mexido no café da manhã por exemplo, vai te manter saciada até o almoço, evitando comer alimentos de baixo valor nutricional e uma quantidade grande de calorias durante esse período. Claro, para o ovo ser amigo da sua dieta, ao preparar e consumir no seu café da manhã, é bom que seja sem fritura, sem óleo, procurando sempre receitas mais saudáveis que não vão prejudicar sua dieta. Agora que você sabe que comer ovo de manhã faz bem emagrece, compartilhe o vídeo com seus amigos e amigas e se inscreva no nosso canal. Ah, não esqueça de dar um like no vídeo. Até o próximo vídeo.